Hum, como eu e você, eles também sonharam. Sonharam muito e correram atrás. Vários deles conseguiram fama no teatro, no cinema, na música, foram grandes escritores e fizeram grandes filmes e novelas. Pois é, nesse vídeo, 60 famosos que partiram em 2023 e que com certeza vão deixar saudades de vários estados do Brasil, famosos no mundo inteiro. Então curte, comenta, compartilha. Bloco social com saudade e respeito. Começando! Aqui é o problema. Aqui é o problema. Aqui é o problema. Aqui é o problema. Baby, I'm saying you please before that's what I'm saying I never can't be there You are in my desert, God Música 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 Música